Pessoal, hoje eu quero fazer outro desafio das artes, que é com três grupos, três pessoas aqui do canal, que é eu, o Marcelo, a Simone e a Marilsa. A gente vai fazer um desafio de reciclagem com algum material e eu resolvi reciclar essa janela que eu achei no lixo, então é alguma coisa que a gente compra e restaura. Então a gente combinou de fazer essa restauração de alguma peça e eu resolvi então restaurar essa janela que eu encontrei no lixo, eu já tinha decorado ela com alguns detalhes, eu vou tirar, ó, são papel que eu coloquei, já estava bem velho, então eu resolvi restaurar essa janela que eu encontrei na rua, que eu achei que vai ficar bem legal para eu fazer com espelhos, que é aqui no lugar do vidro, eu vou colocar espelhos, então eu vou restaurar e vou fazer espelhos com essa janela, vai ficar bem legal porque eu estou precisando de espelho aqui na casa, então eu vou lixar, vou tirar esses defeitos aqui, vou restaurar ela e colocar espelhos e vou mostrar como vou fazer, tá bom? Eu vou tirar esses desenhos que tem, essas gravuras que eu colei aqui, vou lixar e colocar uma, passar uma pintura nova na madeira. Passar essa lixa aqui, ó. Só vou preparar ela aqui, lixar, né? E por trás eu coloco o espelho aqui, ó. É, prego os pregos no espelho e coloco massa para segurar o espelho. De repente não precisa nem colocar papelão atrás. Boa noite. Boa noite. Bye-bye. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já lixei bem ela, já lavei bem, agora eu só vou pintar de branco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então pessoal, gostaram? Foi essa janela que eu fiz Eu pintei ela de branca e levei lá na regraçaria que eu falei Que eu tive que levar para colocar esse espelho Eu só esqueci de colocar o ganchinho aqui atrás Mas ainda vou colocar, que eu quero que vire ela aqui Vai ser nessa parede que eu vou colocar esse espelho Então essa é a minha reciclagem de hoje Essa é a janela que eu achei na rua E aí vocês veem lá agora no canal do Marcelo Do artesanato feito à mão e da Simone Braga e da Marinsa Que eles também vão fazer o desafio das artes Alguma coisa que eles vão fazer também Vocês procurem lá no canal deles, vou deixar o link, o card aqui em cima também do canal deles Para vocês também acompanharem o desafio deles, tá bom gente? Eu gastei R$50,00 nesses vidros e mais um pedaço Eu ainda vou fazer outra reciclagem com outro pedaço desse que eu comprei Vou fazer uma moldura para ele Então tá gente, é esse aqui o meu desafio de hoje Obrigada por assistir o vídeo, curtei o vídeo Se vocês gostaram dessa reciclagem Quem não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal Vou ter mais notificações aí de quando eu postar outro vídeo, tá bom gente? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!